As festas de Santa Margarida no Porto Martins este ano abriram-se mais às instituições locais. Isto porque foram convidadas pela organização a integrar o cortejo do bodeleite. O bodeleite que também aconteceu depois à noite, dando oportunidade às pessoas que não conseguiram ver durante o dia de presenciarem o evento durante a noite nesta freguesia. Numa freguesia que há também uma festa dentro de outra festa. É porque há cerca de 46 anos que há também uma tradição no dia do bodeleite. É a festa do Cerrado, feita por um grupo de amigos que a cada ano vai aumentando. E fomos também espreitar esses festejos de amizade. Antigamente a festa acontecia durante menos dias. Com o decorrer dos anos, outras ideias e passou a uma semana. Depois de muito tempo a manter o bodeleite mais simples, a festa em honra da Padroeira do Porto Martins apresentou este ano o cortejo com carros alegóricos e a integração de forças vivas da freguesia. Acho que foi bem recebido pelas pessoas. Tanto que quando estávamos a passar no Largo, recebemos vários elogios. Acho que sim. Acho que é uma mudança para melhor. Este ano optamos por fazer também à noite, sem as vacas ou os carros, para o pessoal que vem à noite, que não vem de manhã, para poder também ver o que nós preparamos. Dizem que tem vindo mais gente à festa, o que é visto como missão cumprida pela comissão, que há vários meses prepara a iniciativa. Temos desde o mês de fevereiro a fazer eventos. E depois temos o porto de hora da freguesia. E temos agidas, não é? A gente tentava fazer o melhor possível que a gente deveria fazer. Fomos inventando, fomos escolhendo, com os juntos de uma banda, com os juntos de outra. Há sorte, sem a gente saber se ia ter sorte ou não. Para cá se está a correr bem, temos a ter sorte. Foi Márcio Vargas quem se disponibilizou para levar a festa em diante. Convidou depois alguns jovens para liderarem com ele a comissão. É importante para a freguesia, tanto é que toda a hora as pessoas se disponibilizam para ajudar. E, portanto, como é importante para a freguesia e também para mim, cresci com estas festas, decidi arriscar e ajudar. Eu fui um bocadinho enganado, porque eles já estavam a começar a preparar um bocadinho as coisas, precisavam de mais pessoas para ajudar, então vieram falar comigo e eu aceitei. Um bocadinho arrependido, mas já passou. Mas, pois, uma pessoa também vai se divertindo com a festa e o ambiente está sempre bom, a gente... vamos rindo um bocadinho e sempre a trabalhar também, mas é um bocado cansativo. Uma das instituições presentes, a da Hermida de São João. Eu trago cavalo, cavalo frito e pão de mino. Em que altura é que se costuma comer este prato? É na altura das vendimas e a gente íamos agora levar o almoço a eles. Vamos atrás do carro da vendima, eles estão a vendimar e na hora do almoço, íamos lá levar o almoço para eles comerem cavalo e pão de mino. E para a sobremesa? Figo. A os figos. Quanto ao cortejo de bodeleite mais elaborado, gostaram da ideia. Eu acho bonito, pronto, vai haver pessoas que não gostam, que acham que o tradicional é só as vacas e a música e eu acho que é bonito, porque a gente todos gosta de ver qualquer coisa assim. É, mostrou o que era antigamente. Mais vida também. Exatamente, mais um bocadinho de vida, mais participação das outras pessoas, não é assim? Eu acho que deve-se manter as tradições e continuar cada vez fazendo melhor, eu acho que correu muito bem. E os figos estão sabrosos? Estão muito bons, estão muito bons. E são de cá mesmo, de Porto Martins. A festa de Porto Martins é sempre uma festa muito bonita e hoje é o dia do bodeleite. O bodeleite vai ser diferente. Eles vão trazer carros alegóricos, não é habitual, porque o nosso bodeleite é o bodeleite das vacas, de tirar o leite e as pessoas se quiserem beber, o distribuir da massa e do vinho e é isso. Portanto era mesmo o mais tradicional possível. É o mais tradicional possível. Hoje, este ano, vai ser um pouco diferente, pronto. Mas as pessoas, não é as ideias e vão progredindo assim. Cada comissão tem a sua maneira de pensar e de marcar a sua passagem no seu ano e a gente tem que respeitar que é assim mesmo. Maria Tavares trouxe a neta à festa, vieram vestidas de igual e inculto-lhe a tradição. Sabes o que é que hoje acontece aqui no Porto Martins? O que é que a gente está à espera? De uma festa de bodeleite. E sabes o que é aquele bodeleite? O que é que acontece num bodeleite? Temos festa e vamos ver as vacas, comemos massa. Comem massa e o que é que bebem? Vinho. E o que é que bebem mais sem ser o vinho? Água. E o leitinho também? E o leite das vacas, se quiserem também. Tem sumo, não é querida? Sim, tem sumo. E costumas vir aos bodes de leite, mesmo sem ser aqui no Porto Martins? Sim. E já falaste a qual? Ao cabo da? Praia. Já participaste também num bode, já desfilaste? Não. Gostarias de participar? Sim. Obrigada. Há dois ou três anos vieste vestida de regional, estava vestido e vieste. Ah, sim. Ah, então diz-me uma coisa, vocês vêm sempre paradas, tu mais à avó, vêm sempre paradas de forma especial para esta festa? Sim. Então há dois anos, de que é que tu vieste vestida? Com uma saia regional. Com uma saia regional. Com o lenço às costas, assim, não foi? Sim. O teu avental, tecidos no teatro. Era para ser como se fosse a Santa Maria e os três reis magros. E a saia foi descida pela Bisa, no teatro da Bisa, não foi? De São Miguel, há quem regressa à terceira de propósito para a festa de Santa Margarida. Eu só não vi o ano passado, fui à América, morreu-me um irmão. Mas eu vim nas festas dos bailinhos. Portanto, vem no Carnaval, mas esta festa do Porto Martins é muito raro faltar. Ah, já venho há umas duas ou três vezes. E vem propositadamente, exatamente, para estas festividades, porquê? Porque gosto de estar aqui, conviver com essas pessoas, a minha amiga, os familiares dela. Gosto de todos, tenho saudades deles e vem. E gosta de um bom de leite? Nunca vi esta, que nunca vi. Vai ser a primeira vez? Primeira vez. Vivelina e Francisco vêm duas vezes por ano do Canadá ao seu torrão natal, São Sebastião, e aproveitam o Carnaval e festas de verão, como a do Porto Martins. A gente corre todas as que pode, mas as do Porto Martins nasceram comigo. Então, porquê? Porquê? Porque eu tenho uma madrinha de batismo que casou para aqui e tinha talvez uns três aninhos. E praticamente posso ser com os que me ajudaram a minha mãe a criar. Eu fui a primeira filha deles, eles foram os meus segundos pais. Já faleceram, infelizmente, o meu padrinho faleceu o ano passado. Mas até ali fiz-lhe a promessa que quando ele viesse para cá de visita, era sempre para a casa deles. E foi sempre para lá, só que quando a gente comprámos a casa, que era dos meus sogros, então arranjámos e agora já há quatro anos, que a gente vem então para a nossa. É uma tradição já muito antiga, foi desde pequena, a gente foi muito feriados com isso. Sempre fizemos essa coisa de muito leite e tudo, que é as festas de vó. Era um dia, noutras alturas, com menos recursos, era um dia mais aguardado, não era? Era, era. Era muito lindo. Era muito antigamente. Era muito grande. Era muito grande. Era muito grande. Era muito grande. Tchau, tchau. 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 Uma festa dentro de outra festa, sempre no dia do Bodeleite. Assim é há 46 anos ou por lá perto. Um dos organizadores atuais, John Rego, que faz por orgulhosamente dar continuidade à tradição deste convívio. Esta festa começou mais ou menos 46 anos para trás, ninguém pode dizer a data se tinha, mas a gente fomos com 46 anos. Isto foi uma festa que foi feita de princípio para uns primos, meu pai, vários amigos. Aqui era um convido a calcarum que quisesse passar a tarde, que era sempre no mesmo dia, de Bodeleite, de terça-feira. Antigamente era vacado. E então, cada um trazia o seu pratinho, isto é como um plato por lá, como a gente chama lá no Canadá. E eles passaram o dia inteiro a boi, a falar e a rir, cantorias, alguns a cantar. Mas isso começou há muitos anos e coitado de muitos que já não estão cá nesse mundo, já morrerem ou já passarem. E a gente estávamos a tentar agontar, não sei como é que se diz bem em português, a tradição desta festa. E já mudámos de várias guases, de repente o tempo, para ir lá em cima, num cerrado de cima. E a gente realmente acabámos aqui em Bias, que tem mais cadeiras e meses. E tem umas colegas, amigos, já estiverem cá nos tempos dos antigos. E a gente vamos tentar fazer isso até, se Deus quiser, até o meio-dia, que não posso fazer mais. E houve alguns anos em que não se realizou? Eu não me lembro de um ano nenhum. A gente, por acaso, veio de Canadá um ano que os antigos já não tinham força nas suas pernas para cartar as bancadas. E eu havia a dizer que eles não o iam fazer e disse, não, não, isto é que se começar outra vez. E a gente começámos, vários amigos, cartámos gelo e cartámos meses e cadeiras. E a gente continuamos a fazer a mesma festa. E é para continuar até, como eu digo, até a hoxalar com os meus filhos e os mais novos que comecem a fazer a mesma coisa. Os homens chegam primeiro. Trazem os comes e bebes e ainda preparam o que está em falta. As mulheres vêm depois, diz que é por causa da emenda. As mulheres aparecem mais tarde. É porque as mulheres só aparecem mais tarde, que a gente, as mulheres, já sabem que as mulheres não abenham os homens a respeito, tem algumas que são. Mas a gente, elas estão aparecendo, garantido. Elas já estão a olhar para mim, já é uma, já está, está, ai, a minha irmã, a minha mulher, está ali também. Elas só vêm à noite, é? Não, às manhã à tarde. Elas vêm daqui a pouco. Mas vocês é que fazem a comida? A gente só come a comida, as gorduras e as coisas mais pesadas ao princípio. E depois as mulheres vêm com saladas e essas coisas para a gente comer mais tarde. Olha, e a emenda vai variando de ano para ano, é o que aparece, mas normalmente é o quê? Essa é mão de vaca um ano, outro ano a caldeirada de peixe, é congos, é leitão, isto tudo depende. E o que é que se bebe? Pode dizer a verdade. Cerveja, normalmente a gente começa bem cedo. É cerveja, normalmente logo de manhã, alguns vinhos e uns aguardentes, depois sai dali a pouco, mas a gente temos um dia muito complicado, que isto acaba uma festa muito tarde hoje, e se for para aguardentes e vinhos, então estamos deitados daqui a pouco. Para a festa vêm convidados de várias localidades da ilha, mas também já aparecem sem convite. São os amigos dos amigos. Isto aqui, isto é um que não foi convidado, espera aí. Uns do coabo da praia, outros vêm da Vila, outros vêm da freguesia de cima, não foi para estar. Isto não faz diferença nenhuma. Há aqui intrusos. Isto é pessoal da cidade, isto é... Vêm, vêm, vêm... Mas aqui não é preciso em passaporte. O que é que é preciso para fazer parte deste convívio? É só convidado, normalmente. Mas muitos aqui não são convidados, eles aparecem à mesma. Eles aparecem todos à mesma. Isto é amigos, é amigos de amigos, e para o ano aparecem mais, e a gente vamos crescendo isto. Isto daqui a pouco vai ter muito pessoal aqui, isto por enquanto, isto ainda é mais calminho, mas isto daqui a pouco vai aparecer músicas, vai aparecer... Vai entrar muito por aí dentro. Portanto, isto é uma festa dentro de outra festa. É, sim senhor, isto é uma festa que começa aqui, e daqui a pouco espalha para esta freguesia toda. Tchau.